Para deixar roupas limpinhas, o Paraíba tem lavadora. Fazer pratos saborosos, o Paraíba tem fogões. Ofertas em até dez vezes, sem juros, nos cartões. Lavadora Color Mac, dez quilos. Quatro programas de lavagem em até dez vezes, de cinquenta e um e noventa. Sem juros. Lavadora Arno, dez quilos. Cinco programas de lavagem em até dez vezes, de cinquenta e quatro e noventa. Sem juros. Fogão Esmaltec, quatro bocas. Acendimento automático em até dez vezes, de cinquenta e nove e noventa. Sem juros. Sem juros.